Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tanto Nós vai tá sorrindo aqui no ar Vem como acha, vamos buscar o que é nosso Vamos tá com a vela também pode Vira aí na casa, cara de que desver Olha só o menor de de poche A becha nela com o vento bater O que for eu deixo o vento levar Enquanto eu tiver coisas pra viver Eu nunca vou deixar de chorar A becha nela com o vento bater O que for eu deixo o vento levar Enquanto eu tiver coisas pra viver Eu nunca vou deixar de chorar E aí DJ Adrien do Pé Tá foda mesmo, hein A becha nela com o vento bater A becha nela com o vento bater A becha nela com o vento bater Eu acho que essa vida não me satisfaz Acho que eu quero ter um cara aqui Vou atrás de protesto pra minha jantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no outro da minha coroa Valeu a que vai de ouro E se tudo der certo, se aqui o tanto Nós vai tá sorrindo à toa Mas eu vou buscar o que é nosso Vamos buscar o que lá também pode Daí saca da cara de queijo direito Olha só o menor de de poche Abre a janela com o vento bater O corpo deixa o vento levar Enquanto eu tiver coisa pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela com o vento bater O corpo deixa o vento levar E aí DJ Adriano do PN Tá foda mesmo, hein? Ativou o modo, tão desarrado Vem, bala o meme, sucessada Sai, tô todo O que eu quero ser, só você pode alcançar Nunca deixo de sonhar É um ex-novamente Eu nunca vou deixar de sonhar